Vamos viajar? Vamos. Vamos viajar de casal, então? Vamos pra Mico, não sei lá. Vamos. Moronha, que é mais perto. Que boy? Isso é um véio, né, minha irmã? Diga. Macho, você é um campeão. Agora roda tudo no meio do mar, né? Roda tudo. Tudo, vai pra Austrália. Vai pra Havaí. Vai pra África. Moronha, aquele lado é mais fácil. Mas vamos pra Mico, as casinhas branquinhas, né, cara? Ai, que chique isso. Vamos sim. Vamos sim, vai sim, tá decidido. Ficar assim, é na baladinha. Sabe o lugar que eu quero muito que ele me leve quando vocês forem? Tipo assim, o Havaí. Que eu nunca fui. Pronto, a Véia é legal. Né? É legal, hein? Você vai muito lá, né? Sim. Porque eu adoro a Moana. Eu assisto a Moana todo dia. Oi, Italo. Oi, Italo, me diga uma coisa. Quando você tá dentro dessas ondas gigantescas, dessas maiores ondas, meu irmão, assim, que você se perdeu lá dentro, o que passa na sua cabeça, meu irmão? A morte. É mesmo, hein? Não, é sério. Mas, tipo assim, tem momentos que você acha que não é capaz de pegar onda daquela. Macho, e quando cai naquele mazão? Aí, fora pra Deus botar pra cima de novo. É mesmo? É, demora pra cima. Teve algum momento que você diz assim, meu Deus, e aí foi olhar pra baixo, e aí pra subir, e agora... 2019, uma vez na Austrália, que eu quase passei pra outra vida. Você sabe nadar? Mas eu não consigo ficar muito tempo embaixo da água. Não, Gabi. Só tu não. Entra ali. Mas nada bem mesmo pra cima. Nada, nada bem. E quando tem tubarão, macho? Porque você tá nadando no meio do mazão das coisas. Não, aí a gente reforça a oração só, porque aí não tem como, né? Porque tem como prever, né? É, a gente tá num habitat estelistano. Tem tempo onde correr. Agora, na África. Eu fui fazendo safari, e o único dia que eu não surfei foi o dia que apareceu o tubarão. Olha! Aí depois teve a competição, e foi quando eu macho ele. Mas alguns já... Pega aí, Bianca, vai fazer o que? Café, é? Não, esquentar a água pra o Lucas, pra dar uma compreça. Fazer uma compreça. Porque sabe aquele bebidolzinho, é? Tem, eu não com vergonha. Porque você não queria estar assim, pra receber... Mas eles... Ah, eles são de boa demais, né? Ah, Maria, os dois, eu disse, eu amei conhecer, porque eu não tenho conhecido a Karen, não. O Ítalo já ama, já faz um tempo, e eu amei porque ela é boa, o olhar dela é bom, é de gente boa. É nordestina também, né? Eles são maravilhosos. Tem muita frescura, não. Entendeu? Mas eu vim a ser a curso pra poder vir aqui conversar com vocês, porque tá muito chato, tá doendo. Mas desinchou mais. Acho que é bom que a gente consiga falar de tu pra caramba. Foi mesmo, coisas boas. Não posso dizer. É. Posso pegar um? Não. Meu biscoitinho. Mas em algum momento já passou um tubarão pertinho de você e que você raspou nele, não? Teve um momento... Teve uma vez na Andonésia, em Bali, que eu tava sofrendo com um parceiro, e a gente viu um gigantesco, só dava ele na água. Mas aí, é. O negócio sai remando e pede pra Deus... Qual é as ondas maiores, assim, do que você já surfou? Nazaré. Nazaré? Nazaré, pode querer. É Portugal, é? Nazaré, Portugal? O chumbo também, eles me puxaram alemão, que aí não é a minha praia, né? Porque aí é onda gigante, né? Então eu fui pra ver até onde eu conseguia ir. Olha. A gente tá falando de 18, 20 metros, né? Menino. Porque aí o recorde é 26, 26 e meio, 27, que aí já é outro nível. Aí até aí eu já não consigo... Como é que pode, né? Se você tem intuição, se hoje não tá um dia bom, você não vai ou você se arriscar? Puxa, eu vou aí, eu me machuco. Tá aí o erro, porque eu sou... Você sente, né? É. Vou pegar mais uma. Aí a gente tá o erro. Olha aí o que se machuca, é. Ei, e aqui no Brasil... Você sente assim, tipo assim, pô, eu tô fazendo a sensação muito boa, não sei o que. Não, eu vou pegar mais uma. Pá. Aí se machuca. Ou então vai dar um colar, né? Ou se não... Um anel no mar. Ele já deixou tanta coisa pra ir arranjar. Meu Deus do céu. Ele já deixou tanta coisa. Ei, e me diga uma coisa. Esse celular tá todo mundo sozinho. Me diga uma coisa. E aqui no Brasil, quais são as maiores ondas? Ah, tem no Rio de Janeiro, tem onda pesada. Só rodou. Mais Noronha, eu acho que Noronha é o melhor lugar. É? É. Eu tenho uma dúvida, tá repreendido, tá? Se você cai, o que que acontece? Você... Dessa onda gigantesca. É, a gente tem um colete que usa, né? Que aí quando você cai, você infla o colete e ele te joga pra cima, né? Então no meu caso, eu nunca testei porque eu não caí. Eu sempre fui no meu limite ali, até porque, né? Eu sei até onde eu posso ir. Mas no caso, se você cai naquela onda, supostamente você vai ficar mais de mil minutos pra ajudar. Aí você precisa desse colete pra te ajudar a te ajudar pra cima. E aí o jet ski te resgata depois, né? Que aí você ajuda o jet ski, que o jet ski te puxa e joga pra dentro de novo. Ô, deixa eu ver, você já nasceu surfando, foi? Quase isso. Foi meio. Então, todo mundo pode aprender a surfar? Todo mundo. Meu pai, eu coloquei ele em cima numa prancha, acho que foi uns dois anos atrás, que é a foto dele do WhatsApp, que é uma do meu pai surfando, e ele nunca imaginou na vida. Olha. E aí eu coloquei ele na prancha. Ah. Eu fico passado como o Ítalo é tímido, né, menina? Como é que pôr o negócio desse? Ah, então... Ele só não é tímido na prancha, né? Ah, não acho tanto, não. Se ele se soltar, a Carla, você vai ver. É mesmo, amor. É, é. Dança aí. Vai, é bom, é. Não gosta de rebolar, cantar? Só nos stories, né? Ficou vergonha. Só eles fazerem. Qual é o seu signo, né, Ítalo? Touro. Touro. Ficou vermelho, acho que deixou o Itão vermelho. Rebola também. E o seu aquário, é, Carla? Aquário. Igual o meu. Vocês estão juntas há quanto tempo? Um ano e meio, né? Um ano e meio já. Tem um break. Oi, então, você acha? Tem um break. Tem um break. O que é, Bianca Nicole? Eu tô passada. Você tá de olho do meu macho? Não se lembra se eu soltar o meu macho. Ela tá de olho do meu macho. Não, eu tenho. Não, mas pode olhar. Vocês serão bem-vindos. Pode olhar. Vocês serão bem-vindos da casa. Eu tô dizendo aqui, gente. E o Itão é muito tímido, assim, em relação... E eu digo, velho, às vezes eu acho que ele esquece quem ele é. A referência que ele é nesse país. Não só no país, no mundo, né, meu filho? Quando você vai, todo mundo que acompanha o surf. Foi a primeira vez que o surf foi colocado nas Olimpíadas, foi que você foi campeão, não foi? Sim. Diga aí. A importância que você tem, cara. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, às vezes ele vai pra Bahia Formosa, quando ele não tá viajando, e eu nem sei que ele tá por aqui, porque ele se esconde e fica lá. Eu digo, não, meu filho, você tem que tá aparecendo, pelo amor de Deus. É, isso mesmo. Entendeu? Não tem que ficar, assim, tímido, não. Porque tem um país... Ele é mais tímido no mar, né? É, mas tem um país inteiro aí que se explica e quer você mais próximo. É, mas a nossa conversa vai me ajudar um pouco. Muito bem. É.